Julgados e julgadas, o programa de hoje é sobre ansiedade. Você sabia que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas? Isso chega a 9,3% da população. É de deixar qualquer um ansioso, né? Mas o que caracteriza a ansiedade? Ter ansiedade não é algo normal? Caso não seja, como é que eu sei que está deixando de ser normal e passou a ser algo que precisa de tratamento? Você também tem se feito essa pergunta? Então vem comigo para esse bate-papo, porque para tirar essas e outras dúvidas, nós vamos conversar hoje com a psicóloga Tatiane Carvalho. Olá, Tatiane, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, pessoal? Ah, que bom, você já está entrosando com o pessoal, já está conversando. Nós já estamos ansiosos para saber sobre esse tema. Eu também. Não sei se eu sou uma parte dos 9,3% ali, vou tentar descobrir com você. Vamos então começar de cara perguntando, o que é essa tal de ansiedade? Sim, a ansiedade é o afeto do século XXI. Eu sou a pessoa ansiosa, já posso afirmar isso. E aí, esse é um traço de personalidade muito característico. E nesse momento, as redes sociais, elas têm nos proporcionado o maior fator ansiogênico. Porque estar ansioso é estar sempre à frente, estar sempre pré-ocupado. Então, essa busca o tempo todo de se ocupar, de se planejar, de psiquicamente querer estar à frente, de querer cuidar, de dar conta de tudo e de todos, muitas vezes também, já te leva a criar pensamentos, ruminações, rotinas, comportamentos que vão, a cada dia, ser mais intensos. E isso gera um desgaste muito grande no dia a dia. E aí, a pessoa ansiosa, porque quem me conhece vai falar assim, você é tão calma, como você é a pessoa ansiosa, sim, eu estou ansiosa. Porque não tem a ver com ser uma pessoa inquieta, porque eu posso ser inquieta e não ser ansioso. Porque eu posso estar sentado, balançando meu pé, mexendo o tempo inteiro, ou ter que ficar andando. Isso é inquieto, ansioso não. É sempre pensar no que posso fazer, no que vai ter lá na frente, ou não posso cometer esse erro, né? A ansiedade, no adulto, a base é o medo de errar. E esse medo foi criado, provavelmente, no ambiente da infância lá atrás. Na criança, a ansiedade, ela é muito caracterizada por um medo excessivo. E o que identifica que a minha ansiedade está descontrolada. Às vezes, eu tenho uma reação curta, né? Aconteceu uma coisa, mas eu fiquei desconfortável, ansiosa, ou então eu tive uma necessidade de respirar, ou uma dificuldade maior para respirar. Passou. Para algumas pessoas, isso começa a ficar intenso e desconfortável, né? Ou seja, a intensidade e a frequência, ela vai aumentando gradativamente. Eu começo a ter dificuldade para fazer coisas por estar ansioso. Então, isso é um fator de que eu preciso prestar mais atenção na minha ansiedade, ou no meu momento ansioso. E aí, eu gosto de chamar a atenção para a infância por dois motivos. Porque a criança, normalmente, ela sempre vai relatar que tem medo. O medo na infância, ele é extremamente real e verdadeiro. Não adianta falar que não tem nada aí, porque tem, né? A criança vê. Então, é muito mais fácil criar um antídoto, né? Ou, simplesmente, virar um super-herói e a gente resolve aquilo ali. E aí, eu consigo dar fim naquela ansiedade. Deixar uma criança dormir ansiosa, ela não vai ter uma noite de sono boa, né? Ela já vai levantar mais angustiada, né? Ou vai acordar várias vezes à noite. Então, o que seria, assim, importante e necessário? Primeiro, a gente precisa voltar e pensar. Porque, historicamente, a criança, ela veio ser reconhecida há pouco tempo. Até mais ou menos, quando eu era criança, a gente era considerado um mini-adulto, né? Eles tinham certeza que a gente tinha capacidade de entender e de agir e fazer coisas que um adulto, iguais a um adulto. Então, isso vai gerando, né? Um excesso de cobrança e expectativa. Então, eu vou gerando um ambiente mais inseguro. Ou, se eu tenho um ambiente onde... Cuidado, menina! Não faz isso! Não faz aquilo! Não faz aquilo! Aí, o que eu passo para a criança é... Você não tem capacidade para, né? E aí, se essa é a leitura que a criança percebe, ela não pode nada, então, ela vai crescer um pouquinho e não vai fazer nada. Porque ela nunca pôde fazer nada. Então, para olhar para a criança, que tem que ser a nossa primeira tarefa, principalmente depois de ser pai ou mãe, Porque qual é o papel mais importante na sua vida? Será que é o seu trabalho? Ou será que é ser pai ou mãe? Porque o mais desafiador, com certeza, é ser pai e mãe. Porque, além de educar o seu crescimento espiritual, também se faz presente e necessário. E, se a gente reclama que está todo mundo intolerante, então, vamos olhar aonde está a minha intolerância também. E aí, a gente volta na criança. A criança tem que ser observada como a criança do século XXI. E, primeiro, eu preciso identificar alguns traços. Quem é a minha criança? Então, eu tenho que ir buscar as teorias e os estudos do século XXI. A minha criança está ansiosa? A minha criança está hiperreativa? A minha criança tem necessidade de movimento o tempo todo? Eu preciso identificar isso. Porque, se eu não identifico isso, é eu sofro e a minha criança sofre. Se eu começo a sofrer, a minha criança está sofrendo muito mais. Então, são pequenas observações que podem dar trabalho até para admitir que eu preciso de ajuda para ver isso aqui. E ajuda, muitas vezes, é claro que a psicoterapia é uma ajuda. E, nesse momento, os pais precisam participar ativamente, independente se são casados, separados ou divorciados. Essa nunca foi a questão. A questão é como olhamos para a criança. Porque o que define a ansiedade da criança é o ambiente. E quem tem controle do ambiente da criança? O adulto. Então, ambiente é determinante em ansiedade. Hereditariamente, a gente vai falar assim, minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso. Mas o que no ambiente atual promove essa ansiedade? O meu papel parental é de alguém superprotetor? Ou o meu papel parental é o meu vínculo com o meu filho é muito fraco? Ele existe muito pouco. Quando eu estou com o meu filho, as outras coisas são mais importantes. Eu sempre preciso falar, espera aí, espera aí, espera aí. Então, a criança não é vista, não é olhada. O que uma criança precisa, vou falar da criança, mas o que todo mundo precisa? Ser amado. E ser amado é olhar nos olhos, sentar do lado, pegar na mão, fazer alguma coisa junto. Como que nesse ambiente eu posso demonstrar isso no dia a dia? Se eu consigo só uma vez na semana, sentar e almoçar com todo mundo, que esse momento seja agradável. Agora, se isso acontece só uma vez, e é um caos, então talvez seja melhor que eu não participe. Porque assim, promover essa segurança e essa leveza para a família, tanto que Madre Tereza de Calcutá usa muita frase, quer mudar o mundo, vá para casa e ame sua família. É um pensamento moral, nesse momento é moral, mas assim, a pandemia nos trancou dentro de casa. Para alguma coisa, porque eu não acredito em coincidências. Eu não acredito que isso não é uma... foi por acaso. Existe um motivo para que a gente possa voltar e cuidar daquilo que é mais importante. E por isso a pergunta, qual o meu papel mais importante? É o meu trabalho ou é o meu papel enquanto pai ou enquanto mãe? Porque tem que ter o pai e a mãe para ter uma criança. E a partir daí, ambos são responsáveis. Não tem a ver com o que aconteceu comigo lá na minha história, mas tem a ver com o que eu faço agora para frente. Então... E você está comentando até sobre essa questão da criança, ela se rever, essa criança do século XXI, revisitá-la. E até a estrutura de família também, que hoje é o cuidador também, quem cuida. Porque é o pai e a mãe cuidam também, mas tem muitas famílias que elas são estruturadas entre avós, tias que cuidam. Então, essa pessoa que hoje tem esse contato com a criança, que já pensando ali no início da vida, em como que ela vai se tornar, e que adulto que ela vai, né, como que ela vai crescer como adulto, esse cuidador também, né, de já pensar em olhar nessa criança e proporcionar esse afeto, essa visão mais voltada para esse cuidado e esse amor que você está falando. Mas eu fiquei com uma... Sim. Quando então a ansiedade, existe uma proporção que é normal e uma que tem que ser cuidada, como que isso a gente pode abordar? Nesse momento, por exemplo, eu vou dar o exemplo da criança, né, sempre do medo, medo para fazer muitas coisas, ou em casa está tranquilo, mas na rua, qualquer coisa que acontece, ela agarra no pai e na mãe, né, ela não sai de perto, né, ela demanda atenção o tempo todo, né, ela precisa de cuidado e às vezes ela apronta para ter esse cuidado. Então, quando esse comportamento já se faz muito presente, é preciso olhar, porque, pensando na criança ainda, a adaptação escolar tem situações em que vão se demorar às vezes três a quatro meses para a criança se sentir segura. Mas se nesse período tem muito vômito, tem muita dor de cabeça, né, tem um choro intenso, e isso já é um indicativo, assim, de que já precisa de ajuda já tinha um tempo, né, então, assim, a intensidade desses sinais, elas são muito marcantes. Então, você está me falando já, a pessoa que cuida tem que ficar atenta aos sintomas, esses já são alguns dos sintomas que se deve ficar atento, porque, para que eles não sejam observados tardiamente, né, você pode mencionar um pouquinho mais desses sintomas também? Sim, é, no adulto normalmente vem tremores, né, é, vem sempre chegar atrasado no trabalho, né, dores de barriga, né, é, um nervosismo o tempo todo, é, uma dificuldade de, até de, de dar, é, pequenas respostas quando solicitado, ou não entregar um trabalho que foi demandado, porque aí está muito a ver com o medo de errar, então, para não errar eu não faço, né, então, é, isso tudo é sinal de que a ansiedade já extrapolou, precisa ser olhado. Estou pensando que você está mencionando, se a gente consegue ter uma infância tranquila, a gente vai se tornar um adulto possivelmente mais tranquilo, mais seguro, mais consciente, então, essa base vai ser muito importante, por mais que eu tenha pouco tempo, que eu penso, como você falou, ah, não, ficar, é um dia da semana que a gente almoça, a gente toma esse dia, vai ser o dia de paz, né, nós vamos conversar sobre coisas boas, resolver o que tiver que resolver, mas vamos buscar o máximo de paz ali juntos, né. Sim, que, é, essa paz, assim, é, como se diz, é muito fácil falar, mas como que isso é feito no dia a dia, né. Na prática, como funciona, né. Se a criança pedir o colo, dê colo, né, porque a necessidade de contato, né, real, físico, ela é muito grande, independente se a criança tem um ano ou se ela tem nove, né. O período da infância é muito curto, gente, então, passa muito rápido, né, então, é, falar que a gente tem harmonia em casa o tempo todo, mentira, né, quem já morou em república ou quem convive numa casa onde tem mais de cinco pessoas e só tem um banheiro, sabe o que que é, né, então, a gente tem que ter esse cuidado e saber que a gente é afetado e afeta o tempo todo, mas a maneira, o tom de voz, né, são muito determinantes. E a criança é extremamente observadora, porque eu posso falar pra ela que tá tudo bem, só que eu estou explodindo, né, eu estou extremamente irritada. ela não vai acreditar na minha fala, ela vai acreditar nas reações do meu corpo, porque ela me observa desde muito nova, né, então, assim, e não é só a criança que a gente faz essa leitura no trabalho também, então, assim, não é o que você me fala, é o que o seu corpo me diz, porque eu confio no corpo, porque o adulto tem mania de as coisas estão acontecendo, mas a criança não pode saber, só que ela sabe, né, porque não escapa, ela tá observando, ela conhece todo mundo. Então, como criar essa criança de forma saudável? Aí, o adulto que vai regular a criança, pra regular a criança é, não, meu dia hoje, não tá bom não, tá? Eu estou nervosa, eu estou irritada, não dormi essa noite, né, amanheci com uma cólica, assim, de matar um, então, esse, essa é a verdade, então, mostrar pra ela, é, o que eu sinto, como eu sinto, como isso se expressa, quando eu falo de mim, automaticamente, eu estou dando pra crianças recursos, porque ela começa a observar isso nela, e se eu identifico pra ela que aquilo é o meu nervosismo, ou que eu estou muito triste, eu vou chorar, porque eu perdi alguém que também era importante pra ela, mas dói muito mais em mim do que nela, que muitas vezes é normal, ou vai ter, dependendo de quem for, né, e do vínculo, às vezes vai doer muito mais na criança do que em mim, então, mostrar pra ela que os sentimentos são verdadeiros, reais e legítimos, né, que mesmo ter perdido alguma coisa e ela ter ficado triste, a gente precisa validar isso, então, eu preciso concordar com ela que ela está triste e que está tudo bem, ou que ela está muito brava e também está tudo bem, e se às vezes ela for criança do movimento, talvez ela vai precisar expressar essa raiva de alguma outra forma, então, eu posso oferecer pra ela uma almofada e falar assim, vamos socar a almofada, né, ou então, vamos fazer guerra de almofada, então, assim, porque isso tem que sair, os animais fazem isso perfeitamente, o cachorro, você viu um cachorro irritado, estressado, de repente, ele sacode o corpo inteiro, passou, por que a gente também não usa o corpo, né, de uma forma saudável, né, porque seria fácil lá e socar alguém, né, mas, isso não é permitido no corpo saudável, Se não ser utilizado, né? Com certeza. Você está falando uma coisa muito interessante que eu acho de um programa anterior que a gente fez sobre emoções primárias e o quanto que é importante que às vezes acontece muito isso, né, eu não sou pai, mas, por exemplo, tem alguns pais que comentam meu filho não fala e às vezes pode ser que sim, pode ser que não, sem julgamento nenhum, né, mas que ele não foi ensinado a falar, porque você não fala com ele, né, você quer que ele conte pra você as coisas da vida dele, mas você não fala igual o exemplo que você deu, chegou em casa, o trabalho foi pesado, filho, hoje o trabalho foi intenso, foi pesado, então eu estou cansado, e como é que foi o seu, que de repente nem contar muita coisa do seu trabalho, que eu não assustava o menino, talvez, né, que não surgiu alguém, perdeu alguém, mas, de repente, como é que foi a sua vida, como é que foi o seu dia a dia na escola, e aí tem essa troca, né, poxa, assim, meu pai, minha mãe, meu cuidador, que ele está falando comigo, por que eu também não posso falar, e aí vem a troca, né, a importância de ensinar desde lá, de mim, que não é deixar pra depois, no momento propício eu falo, aí vem aquela coisa de explodir, né, aí eu somei tudo, vou lá e falo tudo de uma vez só pra todo mundo, em qualquer lugar, sim, porque a raiva vai crescendo, né, e ela vai tomando conta, isso acontece, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, se existe tipos diferentes de ansiedade, sim, existe a ansiedade de separação, que normalmente começa na infância, né, que com nove meses, né, o bebê começa a diferenciar as pessoas, e principalmente ele começa a ver em que a mãe não tá tão disponível quanto antes, né, normalmente quando a mãe sai pra trabalhar mais cedo, ele já faz essa leitura mais cedo, e aí, isso pode ficar muito intenso na entrada pra escola, né, porque é esse período que ele fica, que ele está num ambiente longe da mãe, né, com pessoas que ele não conhece, então, ele precisa se adaptar, se sentir seguro, mas, o que gera com ansiedade de separação, é que a criança tem um medo tão devastador, né, que ela pode ter vômito, tem muita dor, tem muito choro, ou ela adoece muito fácil, né, mas é um pedido porque ela não tá dando conta, porque a criança não vai dar conta porque o adulto que regula, né, o cérebro, ele amadurece com 25 anos de idade, né, então, não que eu possa esperar algo de uma criança com 5, 6, 7 anos, né, então, assim, não é nada evolutivo, né, essa cobrança, né, de que, ah, é só escola, né, mas aí, o que ajuda é, conte a sua história de como foi a sua entrada na escola, como você vivenciou, às vezes você pode até falar algo que não é tão verdadeiro pra que a criança possa se identificar com aquilo da dificuldade de ter pessoas diferentes, de ficar longe de casa, né, de não ter aquela tranquilidade de poder fazer as coisas na hora que ela quer, mas a ansiedade de separação é um estresse muito grande na família, muito intenso e, a gente vai falar de tratamento, mas vai esperar. Aí tem o transtorno de ansiedade generalizado, né, a base, o que se... Mas se você quiser já juntar o tratamento, pode ficar à vontade, tá, que aí você já pode trazer o exemplo, falar sobre o tratamento. Tá, vou falar dos dois, então. O transtorno de ansiedade generalizado, é essa cobrança, né, de nunca poder errar, né, então, o medo excessivo de tudo e aí, por fim, você cria muitos comportamentos compulsivos, né, que te... É como se você não pudesse, em momento algum, é... Você tá sempre ocupada, ocupada, ocupada e normalmente aí você desconta em alguma alimentação ou você desconta em atividade física, então você começa a ter comportamentos repetitivos, intensos e que vão gerando é... Outros problemas de saúde, né, um que acontece muito frequentemente é a obesidade, porque aí como eu estou sempre preocupada, eu preciso sempre preencher alguma coisa, a comida acaba sendo uma grande válvula de escape. Um perigo porque é um preenchimento saboroso. Sim. E aí, no século XXI, a gente ainda tem esse fator, né, nós não nos permitimos descansar, nós não nos permitimos não fazer nada, né, é um excesso de produzir, 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 mas é o descanso, o ósseo que vai gerar a criatividade ou vai gerar respostas e soluções. Então, assim, hoje a gente está sempre olhando para fora, né, a rede social traz muito disso, né, traz um encanto, uma beleza que no dia a dia não existe. Então, assim, é uma busca intensa por uma felicidade que está voltada em ter, só que eu tenho, 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 e o vazio cresce, cresce, cresce. Então, quanto mais eu busco lá fora, mais difícil fica lidar com aquilo que é meu, né, com o medo que eu tenho que é real, mas eu não falo sobre ele, né. Tipo, é meio proibido falar que tem medo, né, que fracassou, né, sim. Essas palavras parecem que são proibidas para o mundo adulto, né, e não sei se está longe, foge da maneira que você está com esse ponto, mas também essa questão da rede social, de sempre estar vivendo externo, né, é perigoso viver internamente, então vamos viver pra fora, né, pra fora no sentido de, pras pessoas verem como minha vida é, porque eu não quero que ninguém me veja, perceber que eu sou de carne e osso, né, a gente finge que é super alguma coisa para o outro querer ser igual a mim, mas eu não sei nem mais quem eu sou, né. É, é claro que a gente também atende desde criança usar máscara, né, aqui na casa da minha avó eu tenho que ser assim, né, ali eu preciso ser assada, então assim, a gente usa disso o tempo todo, né, então pode ser que por usar muito, eu já venha me perdendo sobre aquilo que eu sempre fiz, que eu sempre gostei, né, os ambientes que eu gostava de ir, ou o passeio ali, no final da rua que tinha uma cachoeirinha que eu nunca mais botei, então assim, a gente vai buscando, é, estar onde os outros estão, e, consequentemente, a gente vem ignorando aquilo que sempre foi prazeroso, e gostoso, e fácil de fazer, né, então assim, é um exercício, né, que é muito individual, e aí falar assim, é, o tratamento, gente, psicoterapia, ou investimento em educação emocional, é o maior investimento pra todo mundo, né, então assim, é, porque quanto mais eu sei de mim, mais fácil fica reconhecer que eu não consigo te ajudar hoje, porque se eu te ajudar agora, eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer pra mim, porque é muito mais fácil falar que eu vou te ajudar, porque eu vou continuar sendo legal com você, e você vai ser legal comigo, e aí minhas coisas vão ficando, né, então assim, é, essa necessidade de que o outro me reconheça, é, que é muito comum na adolescência, mas também tem sido muito presente na vida adulta, ela, ela vai deixando a gente em casa, né, que é o momento onde você pode ser você mesma, e você demonstra sua raiva, sua frustração, mas lá fora tá tudo ok, e pra tratar isso, primeiro é reconhecer que o jeito que tá não tá bom, né, então, às vezes é difícil olhar pra isso, e é muito mais difícil, é, quando alguém fala alguma coisa que eu, que eu sei que é pra mim, mas aí, eu prefiro me defender, né, defesa é o melhor ataque, mas tem aquela frase clássica, bateu e deu, pega que é seu, eu escutei algo que me incomodou profundamente, é alguma coisa que eu preciso entender comigo, o outro não tá me falando que eu sou assim, que eu sou assado, é algo que é meu, que não tá claro pra mim, porque o outro é só um espelho, né, se tem algo nele que te incomoda, vira o espelho, né, porque a gente precisa fazer muito esse exercício de olhar pra si, de cuidar de si, é, eu nasci na década de 80, então, é, não se falava sobre isso, né, eu era um mini adulto, né, então, assim, em que momento eu existia, né, é, essa foi muito a nossa realidade, tem um estudo do Reino Unido que foi lançado agora em maio, que ele mostra que os sinais de ansiedade e depressão, é, eles estão aparecendo 10 anos mais cedo nas crianças dos anos 2000, eles estão aparecendo por volta de 9 a 14 anos, eles estão mais intensos, né, é, e aí a gente fala assim, é, mas, qual é a por que tanta diferença, né, a gente precisa pensar na pandemia da Covid-19, né, o isolamento social, a gente precisa pensar no uso e no abuso das telas, do excesso de tecnologia, né, são fatores que cada vez mais me levam a me fechar no mundo, né, a me excluir de um contato social que é necessário, saudável, porque eu sou biopiscitista, social, emocional e espiritual, né, então assim, se uma dessas áreas não estiver boa, nenhuma vai estar, então a gente precisa, é, olhar um pouco pra mim como ser completo e total, né, não, não é só, é, e o mais importante, identificar o fator desencadente, né, pode ser a perda de alguém, né, pode ter sido, é, pra muitos casos foi a COVID, né, então, é, tentar identificar e esmiuçar isso, né, e lembrar assim que cada um que tá por perto pode contribuir de alguma forma. como eu ajudo alguém que está ansioso, sendo um exemplo, né, porque a única coisa que pode contagiar alguém é o exemplo, né, se alguém, é, me acha uma pessoa bacana, ela vai querer copiar alguma coisa, então, é o seu exemplo que vai fazer diferença. se seu filho adolescente tá cada vez mais trancado no quarto, é, se convidá-lo pra sair não é o momento dele, o que que eu posso fazer dentro de casa pra trazer ele pra brincar, né, então, assim, eu lembro que eu adorava queimada, eu adorava jogar qualquer tipo de bola, então, assim, a gente não ocupa as quadras, né, e Ouro Preto tem muitas, Marianas tem mais, então, assim, são espaços acessíveis que a gente poderia fazer uso e não faz, né, ou então, seria sentar no quintal e não fazer nada e tá tudo bem, né, então, assim, é se permitir a fazer aquilo que faz sentido pra mim hoje, né. Você tá falando uma coisa muito legal que é pensar, né, é, quando que eu vivo o meu ócio, né, eu tenho tempo pra ele, de repente, né, que eu entendi você falando que é importante também não fazer nada, né, eu tô tendo tempo pra não fazer nada com alguém que eu goste, né, ou mesmo sozinho, né, eu tô tendo tempo pra, eu não vou jogar queimada, mas eu tô sentando na praça da minha cidade, vendo a vida passar, vendo as pessoas observando a minha cidade, né, observando a rua, que há muito tempo que eu não vou, há muito tempo que eu não vou na rua direita, tem muito tempo que eu não vou na rua São José, você tem passado por lá, a não ser que não fosse se para fazer alguma coisa obrigatória, passear, né, acho que tem o que dizer também é importante isso. É porque quando eu não me permito fazer nada, eu começo a estar no meu estado presente, né, porque a ansiedade sempre me leva pra frente, né, e quanto mais pra frente eu estou, menos eu vivo o que é de agora, né, menos presente eu me faço também com todo mundo que está ao meu entorno, né, então, é difícil? É muito difícil, né, pra algumas pessoas meditar foi o início, né, de cuidar da ansiedade, tem pessoas que não dão conta, né, porque se é a pessoa do movimento, ela vai precisar de movimento, e aí, o que que eu tenho? Música, gente, né, existe algo melhor do que música, impossível, né, o corpo te leva a isso. Você já está me falando aqui, eu já ia te perguntar, qual que a alimentação e o estilo de vida afetam, você já está me contando sobre isso, e aí, eu queria que você me falasse como que eu posso te ajudar, você começou a falar, como que eu posso ajudar alguém que está, que eu observei que está passando por esse momento de ansiedade, e vou, colocar, como que eu posso ajudar alguém, como que eu posso me ajudar também. Sim, como que eu posso ajudar alguém, a gente tem que lembrar de duas coisas, é porque, às vezes, quando é criança e adolescente, eu sou responsável com eles, né, quando eu estou falando de adulto, eu preciso ter muito claro que é isso, que é o meu exemplo que pode influenciá-lo, porque a escolha é dele, né, mas, assim, que eu me faça presente quando eu estou com ele, né, que eu sente, que eu pergunte, né, que, ou então, que eu peça ele para me ajudar em alguma coisa, que eu sei que ele é bom, porque tem isso muito em casa, né, cada um tem um dom com alguma coisa, então, fica muito fácil, e eu falo assim, vem cá, são duas mulheres e dois homens, os homens cozinham maravilhosamente bem, né, então, assim, é sempre, ou, o que vocês vão fazer de comida, eu lavo, né, então, isso facilita, e ajuda, né, além de promover aquele momento bom, né, de estar junto, mas é sempre partindo daí, se eu não faço atividade física, e eu sei que pode me ajudar, que seria sair de casa, começar uma caminhada, ou então eu vou sair domingo cedo, eu vou lá na cachoeira das Andorinhas, que é um lugar que eu não vou há muito tempo, porque só de estar ali, eu já vou respirar outro mundo, outras coisas, porque a natureza nos limpa, né, então, assim, que eu possa também me permitir fazer algo que sempre foi muito natural, né, o que é natural pra gente? Antigamente, a gente, nós fomos criados, né, lá atrás, em aldeias, então, tudo era muito compartilhado, tudo era muito junto, então, assim, a natureza sempre foi muito presente, a gente não pode perder dessas coisas, né, mas lembrando que, de adulto pra adulto, é o meu exemplo que vai influenciar, pra criança, é pegar e fazer se fazer junto, hoje nós vamos sair pra jogar bola, né, hoje a gente vai pintar, ah, hoje, tô muito cansada, então, vou brincar em casa, vou inventar brincadeira que, eu posso ficar deitado, mas ele vai tá ali, então, é sempre movimentando alguma coisa e vai dar trabalho, muito, porque eu vou ter que também me permitir fazer algumas coisas que eu não vinha fazendo, né, então, assim, por isso que ser pai e ser mãe é muito desafiador, e por isso que todos os cuidadores que estão ao entorno são importantes, porque ter uma rede de apoio ajuda todo mundo, né, mesmo que não seja um familiar, mas que seja um vizinho, que seja madrinha, então, assim, e ter uma fala clara, assim, né, porque, às vezes, o pai e a mãe, aquela pessoa tá me ajudando, mas tá fazendo uma coisa que tá deixando meu filho mais ansioso, mas eu não posso falar porque ela tá me ajudando, mas, assim, uma conversa sobre os fatos, né, olha, quando você fala isso, meu filho fica assim, 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 o que que você acha disso, né, você já percebeu, ou você tá vendo que ele tá assim, 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 então, é uma conversa que ela tem que acontecer, porque, se ela não existe, o outro nunca vai imaginar, né, até mesmo porque, eu tanto reforcei, tem pouco tempo que a criança tá sendo vista como criança, né, e criança é criança, eu preciso entender de desenvolvimento infantil, né, eu preciso entender da fase dela, né, birra é um desgaste, assim, tremendo, é um pedido de ajuda gigantesco de uma criança, né, um adolescente que corta o pulso, é um pedido de ajuda gigantesco que eu tenho que olhar, né, o que que foi, o que que você fez, nunca é acusação, é sentar do lado, é dizer que você está ali e que aquilo te assusta primeiro, né, então, é muito mais sobre como isso é pra você do que como é pro adolescente, ou por que que ele fez, ele não vai dar conta de falar o que ele fez, não mesmo, então, se eu penso que eu tenho que ser prática em buscar solução, eu estou ajudando. Tatiana, fechamos o programa com uma sensação gostosa, comecei ansioso, saí relaxado, não sei você, mas eu também relaxado, quero te agradecer muito sua participação que a gente já está combinando de você voltar, né, porque parece que é bem fácil, né, ela vai falando assim, parece que, mas como você mesmo mencionou, o dia a dia e as experiências aqui vão ensinando a gente que não vem bula ensinando a ser cuidador, ser pai, ser padrinho, né, então, as experiências vão somando na vida da gente, o que eu mais gostei da conversa de hoje, pessoal, é ela falando que a gente também tem que reservar um tempo pro ócio, e isso é muito, muito válido, né, porque a gente tem que separar um tempo pra gente, pra quem a gente ama, né, mas também não esquecer da gente, então, vão ficando por aqui pensando que separe um tempo também pra você não fazer nada, pra você ficar com você mesmo e pra ficar com quem você ama, começa a mudar pequenos álitos que a vida vai acelerando e vai mostrando oportunidades pra gente também. Fechamos o programa, Tatiana? Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, a atenção. Obrigado, viu? Tchau, tchau, Fuga. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri